Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1 na nossa nova TV em tempo, SBT Amazonas. Olha só, tenho aqui, mandar um recado aqui para a Gabriela Barroso, que é a esposa do Shell, cinegrafista aí do Bandele Modesto, e para as filhas Sofia e Stephanie, que estão lá no Malazinho me assistindo, quero mandar um abraço também para o pessoal lá do Ramal do Pau Rosa, para o seu João e para a dona Josefa, tá certo, baixinho? Tá certo, né? E olha só meu povo, a polícia deles articulou um laboratório de drogas que funcionava em uma casa na zona centro-sul de Manaus. Entre os criminosos estava um foragido do CDPM2, que fugiu por um túnel no ano passado. O rapaz também é investigado por participação no latrocínio de um estagiário do IMPA, crime que ocorreu em julho do ano passado também. Quem traz as informações, minha diretora, me diga aí. Valdir Adriano, caçador de almas, na tela do Namira. Na chegada da delegacia, muito tumulto. As famílias dos presos queriam impedir o trabalho da imprensa e chegaram a entrar em confronto até com a polícia. Wesley Silva Oliveira, de 19, Everton de Souza Cruz, de 23 e Jânio Silva Alves, de 23, foram presos na rua Eduardo Ribeiro, na Chapada, zona centro-sul da capital. Policiais militares da Força Tática chegaram até os três suspeitos depois de uma denúncia anônima. Ao chegar no local informado pelo denunciante, encontraram um trio embalando drogas e lá dentro da casa também estavam duas armas de fogo. Além dos armamentos, a polícia encontrou com os suspeitos várias porções de oxi, maconha e cocaína, além de munições e balança de precisão. Entre os criminosos estava Everton, que usava esta identidade falsa. Em 2016, teve uma fuga de 35 presos por um túnel, onde esse indivíduo de nome Everton, onde foi identificado, estava entre os foragidos. Segundo a polícia, ele também é suspeito de participação no latrocínio do estagiário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Jabson Franco da Costa, ocorrido em julho do ano passado. O caso ainda está sob investigação. O trio foi atuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, no caso de Everton. Ele vai ser o único que vai direto para a cadeia, já que era foragido do sistema prisional. Aí, para deixar de ser besta, né? Para deixar de ser lento. Para deixar de ser burro. Né? Camarada desse, foge. Né? Se acha tranquilão, que nada vai acontecer com ele. Aí apresenta na delegacia uma identidade falsa. Meu amigo, é muita cara de pau de camarada como esse, baixinho. É muita cara de pau de camarada como esse. Já está todo sujo. Aí vai, ainda quer fazer pior. Ó, né? Aí, minha gente, eu cobri esse caso desse estagiário, né? Morreu praticamente de graça. Porque eu não quis entregar o aparelho celular. A gente percebe que é muita... É muita... O povo hoje já não está mais nem aí. Mata por qualquer coisa. Eu vou repetir aqui de novo. Mata por qualquer coisa. Né? Agora eu quero saber da polícia. Ele já vai direto, né? Para o presídio, porque eu era foragido. O que é que vai acontecer com os outros? O que é que vai acontecer com os outros? Vamos ficar desfilando ainda na rua? Vão lá no Enoque Reis só bater ponto e vão embora? É dessa maneira? Porque é assim que está acontecendo aqui em Manaus. Camarada vem e é preso. Aí diz, se não, eu vou bater ponto lá no fórum e eu vou para casa. É desse jeito que está acontecendo. Camarada, olha só. Droga, arma, munição. Será que isso não é o bastante para colocar esses camaradas atrás das grades? É claro. Tudo isso por conta do quê, Ricardinho? Por conta da? Droga! Por conta da? Droga! E vai continuar sendo assim aqui em Manaus até que alguma coisa seja resolvida. Vamos de informação, minha diretora. Ou não, tem denúncia no WhatsApp? Tem no WhatsApp? Vem para cá comigo baixinho. Coloca aí no ar. Bom dia, Luiz. Aqui na Zona Sul, Colônia Oliveira Machado. A bandidagem está pichando todos os muros com as letras CV. Cadê a segurança pública? Ah, não, é cadê a segurança pública? Cadê foi errado e já querendo o que colocar, né? Cadê a segurança pública, Luiz? Pois é. É uma nova facção criminosa que o Luiz está inventando agora. Cadê? Pelo amor de Deus, meu Deus. Meu povo. Daqui a pouco eu estou com medo. Vai estar na prefeitura, né? Daqui a pouco vai estar em tudo quanto é canto. Porque dizer que estão as coisas, meu amigo, os camaradas vão pichando. Daqui a pouco está tudo dominado. Só não vão pintar lá em casa. Se pintar lá em casa, meu amigo, vai levar balaço. Meu Deus. Mentira, gente. Não leva nada, não. Só não vai pintar lá mesmo, não. Tá? Só este ano, meu povo, mais de 100 assaltos foram contabilizados nos ônibus que transportam trabalhadores para as fábricas do Distrito Industrial de Manaus. Né? E ontem, representantes da categoria fizeram uma manifestação onde fizeram cobranças por mais segurança, minha gente. Quem fez essa matéria aí foi o Tarsísio Lime, que traz o Tarsísio para mim. Coloca na tela. Com medo e com a certeza de que serão assaltados, é assim que os motoristas dos ônibus especiais saem para trabalhar. Tem trabalhadores que o sindicato já está contratando um psicólogo para conversar com os motoristas que já foram assaltados mais de cinco vezes. Integrantes da categoria realizaram hoje uma manifestação para pedir a atenção das autoridades policiais e melhorar o patrulhamento neste horário na cidade. É exatamente nesse trecho aqui da rua Palmeira do Miriti, onde acontecem a maioria dos assaltos. Isso porque o quebra-mola obriga os motoristas a reduzirem a velocidade, facilitando assim a ação dos bandidos. Ao longo da rua, existem quatro quebra-molas. Como medida para ajudar nesta situação, a Secretaria de Infraestrutura no município começou a tirá-los. Mas com isso, vem outros problemas. Se for no caso de tirar os quebra-molas, eu preferia que tirasse os bandidos da rua, né? Nossa equipe falou com o comandante de policiamento da área e, segundo ele, ações de patrulhamento são realizadas para inibir a ação dos criminosos. Saturando diuturnamente, no período da madrugada, os rodoviários das rotas do distrito, nós estamos fazendo ação rota segura. Só este ano, mais de 100 assaltos a ônibus que transportam trabalhadores do primeiro turno do Distrito Industrial 2 foram registrados. Meu amigo, deixa eu te contar, se o camarada parar na minha frente aí, dizendo que vai entrar no micro-ônibus, tu acha que eu vou parar, meu amigo? Eu meto na primeira marcha e acelero que nem o condenado. Não! Antes de ele atirar contra mim, minha diretora, eu já fui. Já fui. Já nem estou mais aí. Meu amigo, deixa eu te contar, é uma situação... O camarada está saindo para trabalhar cinco e meia da manhã, se fosse eu, meu amigo. Cinco e meia da manhã, saindo para trabalhar, o camarada entra na frente do meu carro... Hum, meu Deus! Eu não sei o que eu faria não, meu amigo. Eu acho que eu faria isso aí mesmo, baixinho. Eu engatava a primeira, meu amigo, e ele ia embora comigo. O meu parabéns. Eu ia lá, em cima do carro, entendeu? Mas eu não ia parar não. Minha gente, isso acontece... Não é em todo canto não. Isso acontece em Manaus. Não é tão longe não, como você pensa. Né? Não é tão longe não. Eles estão cobrando alguma coisa que não pode ser feita aqui em Manaus? É problema do CPA Leste? É problema ali dos policiais lá do Gilberto Mestrinho, que cobrem aquela área? Isso é problema no sistema, meu amigo. Isso é problema no sistema. Isso não pode ser colocado somente, né? Como se fosse culpa da polícia. Se tem quebra-mola, é culpa da polícia agora, meu povo. Que situação é essa? Isso aí é da Seminf, meu amigo. Seminf, Secretaria de Infraestrutura. É? Isso não é de hoje. Não é um problema que começou agora. Começou segunda-feira isso daí, baixinho? Começou domingo isso daí, Leão? Não. Isso come... Leão, começou domingo, Leão? Ah, tá, Leão. Pensei que tava dormindo. Não, isso começou faz tempo, meu amigo. Já é dia, assim, ó. Isso aqui tá se passando há muito tempo já. Isso é problema já que tá virando... Daqui a pouco vamos bater um bolo aqui de aniversário. Isso daqui é muito tempo, meu amigo. Aí, aí, aí diz o seguinte. Não, isso é culpa de fulano. Isso é culpa de cicrano. Enquanto isso, o trabalhador tá sendo assaltado. Aí vai passando de mesa. Não, isso é teu. Não, isso é teu problema. Não, isso é teu problema. Enquanto isso, o trabalhador sendo assaltado. Enquanto isso, gente morrendo. Enquanto isso, a insegurança batendo. É? Aí quem que vai querer trabalhar? Quem que vai querer trabalhar dessa maneira? Uma coisa tem que ser feita, meu povo. E olha só, na Colônia Santo Antônio não tá fácil, meu povo. Dois soldados do Capeta foram flagrados por imagem das câmeras de segurança, tirando a paz da população. Bárbara Muitoso tem as informações na tela do Namira. Esse caso aconteceu na zona norte da capital, no bairro Colônia Santo Antônio. Nas imagens, é possível ver o momento em que duas pessoas em uma moto passam, observando todo o local e em seguida retornam e assaltam dois amigos que estão bebendo. Veja que um desses assaltantes pega os celulares das vítimas e em seguida pede pra que essas pessoas levantem as blusas pra que eles possam ver se existe ali mais algum objeto de valor, mais alguma coisa que eles possam levar, que eles possam roubar dessas pessoas. E em seguida, eles fogem sem serem identificados. Só que as imagens das câmeras de segurança estão aí. E a polícia deve investigar o caso pra tentar identificar essas pessoas e por fim prendê-los. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Bárbara Mito. Essa menina trabalha muito, meu amigo. Dá uma folga pra ela aí. Tô brincando, gente. Meu pai, deixa eu dizer uma coisa pra você. Vem cá, baixão. O camarada tá aqui, de boaça, tomando uma gelada. Né, baixinho? Tomando uma gelada. Só que ele esqueceu que parece que tá em Manaus, mano. Esqueceu que tá em Manaus. Como é que o camarada, tarde da noite, tá aqui, ó, no celular, tô começando aqui. E aí, mano, fulano, tá tranquilo? Tá gelado? Tá gelado? Você vê? Beleza. Aí passa o cara aqui, camarada, viu? Dando a volta. Porta aberta do lado, camarada. Ê! Beleza! Beleza! É o amigo. Manaus dá um caos. Isso eu tô avisando você. Todo dia a gente avisa aqui no programa da Mira que Manaus não tá fácil. Que é assalto de madrugada, é assalto pela manhã, é assalto no almoço, é assalto na merenda, é assalto na janta. E se tu duvidar, quanto tu tá sonhando que tá sendo assaltado num sonho. Já pensou, baixinho? O pessoal já tá tão traumatizado que vai sonhar, que vai sonhar que tá sendo assaltada. O bandido não dorme, meu povo. E aí você tá dormindo no ponto. Desculpa, meu amigo. Desculpa, o senhor que foi assaltado aí, né, mas o senhor dormiu no ponto. Você tava na frente de um estabelecimento, lembrando que a porta tava aberta. Aí ele vê, ó. Aí ele vê, comenta, ó, o cara tá dando a volta, né? Pois é. Eu acho que ele até escuta, então, vamos ser assaltado. Porque ele já levanta, ó, camarada se aproxima e já levanta aqui, ó. Meu Deus. Ah, vamos ser assaltado, pega. Os dois, ó. Os dois. Os dois, entrega o celular. Deu, volta, camarada. É, vamos ser assaltado. Pô, tô afim de correr não, também não. Pega aí. Minha gente, todo cuidado é pouco aqui em Manaus. Não sei, se ajude. Se ajude. Olha o conselho que o Luiz tá deixando pra você. Não saia com o celular amostra. Não saia com fone de ouvido. Porque os camarada veem que você tá com fone de ouvido, né, já sabem que você tá com o celular no bolso. Né? Não facilite. Não facilite. Eu entendo que você quer tomar sua gelada, quer tomar seu litrão, né, quer tomar sua catuaba, né, vou parar de fazer propaganda aqui, né, vou parar de fazer propaganda aqui. Mas, minha gente, todo cuidado é pouco, tá certo? A Marcela Asmar toma dentro de casa, né, no quarto, trancado, porque ela tem medo aí de ser assaltada também, até dentro da casa dela, olha só. Vamos lá de assunto, meu povo. Quero agradecer a sua audiência, se você me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1. Quero mandar um abraço pra zona sul, zona leste, zona oeste e todo mundo de Manaus, programa que é porrada de audiência, minha gente. E olha só essa história, minha gente. Um sacristão da igreja católica do Alvorada, o baixinho tava até comentando aqui que ele viu esse caso aí, levou um tiro no olho durante um assalto e corre risco de morte. Que situação, minha gente, pelo amor de Deus. Traz pra mim, é o Wanderlei, o homem de sapato azul na tela do Namira, que explica pra gente. Eram cinco e meia da tarde, no último sábado, aqui na rua Jota, bairro do Alvorada. O Emanuel, esse rapaz que aparece aí na foto, que trabalha na igreja católica, que faz o serviço de coroinha, veio comprar pão. E quando ele chegou aqui nessa bonificadora, que ele estava comprando pão, se aproximou dele, um cidadão não identificado, e deu um tiro no olho do Emanuel. Emanuel, ele está internado no pronto-socorro João Lúcio, o problema dele é sério, ele corre risco de morte. E aqui, o pessoal da bonificadora não quer falar nada. A única coisa que tem, mostra aqui, é isso aqui, ó. Abriremos somente na terça-feira. Agora eu estou na esquina das ruas de Panguassu, com Juriti. E aqui, está o tio do rapaz que levou o tiro no olho. Qual que é o seu nome? Elton Figueiredo. Elton, ele trabalha na paróquia, né? Positivo. Agora, ele estava devendo alguém? Tinha envolvimento com alguma coisa errada? Não, não, nunca, nunca teve. Foi um assalto seguido de quase um latrocínio, né? Então, foram assaltar a bonificadora e ele estava lá. Foram assaltar a bonificadora, ele contou a versão dele ontem para o pai dele, ontem à noite, no João Lúcio, que o pai dele foi perguntar o que realmente tinha acontecido. Ele disse que mandaram todo mundo se abaixar e ele demorou muito, né? Essa de ele demorar muito, ele acha que o cara apertou o gatilho e acertou. É lamentável, né? Como sempre, vagabundo agindo de aí à toa, à torta e à direita e, infelizmente, né, é a nossa cidade violenta. Vamos pedir a Deus que o Emmanuel tenha a sua saúde restaurada. Conforme disse o tio, o estado de saúde dele é grave, mas a gente espera em Deus que tudo dê certo. Felicidade para a família, que Deus abençoe, tá? Amém, amém. Vamos orar, vamos rezar muito para que tudo dê certo, né? Mais e mais, São Dichel. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Ei! Wanderlei Modesto, nós desejamos aí uma boa recuperação para o Emmanuel. Agora, meu amigo, bem disse aí o camarada, né? A bandidagem faz tudo a tortura de direita e nada é feito. Agora eu pergunto para você, se a polícia tivesse a mesma liberdade para fazer com a bandidagem, o que a bandidagem está fazendo com a sociedade, isso melhoraria ou pior? Ou ficaria pior? Mudei aqui, tá certo? O diabo tenta envergonhar o apresentador, mas ele já está caindo por terra aqui. Tá certo? É dessa maneira. Eu te pergunto, você é pai de família, você é mãe de família, você é trabalhador, né? E até você é um idoso, que a gente vê muito crime com idoso também. Se a polícia tivesse a mesma liberdade pra agir e fazer da mesma forma como a bandidagem vem fazendo com a população, só que a polícia fazendo isso com a bandidagem, você acha que ia ficar melhor ou ia ficar pior? Ó, você acha que é dessa maneira que tem que acontecer, né? Resolver mesmo? Ir pra resolver? Ou não? Isso é a pergunta que o Luiz tá fazendo pra você aí de casa, né? Não tem nada sendo votado, não tem lei nenhuma, infelizmente não tem lei nenhuma pra desfazer o que já foi feito, né? Porque a lei hoje beneficia aí o bandido, beneficia o traficante, é, não entendo isso, porque a lei antes era pra proteger o cidadão de bem, hoje muitas das vezes protege o bandido, né? Essa é a pergunta que eu faço pra você, se não der pra responder hoje, me responde amanhã. Esses são os nossos números aqui que vão continuar na sua tela, os telefones estão disponíveis, o WhatsApp também, 993276649, pra você ligar, pra você mandar a sua denúncia e responder essa pergunta que eu fiz pra você, tá certo? Temos! D'Alvorada, lá de onde aconteceu, alô, bom dia! D'Alvorada, lá de onde aconteceu, alô, bom dia! Bom dia! Meu amigo, deixa eu lhe fazer um pedido Sim Se eu diminuir zero o volume da sua TV, fala comigo só pelo telefone, pro retorno ficar legal? Tá legal Tá me ouvindo agora, direitinho? Tô, tô vendo Meu amigo, você tá ao vivo, metabronca aí Pode falar É, 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 é... Ei, Luiz, eu assisto todo dia tu, cara Eu gosto de ver um caboclo assim, que nem você, que é, que fala a verdade mesmo Nós estamos precisando que a polícia não prenda, cara Leve esses bandidos E sabe o que é pra fazer Então chama o cliente de costa, que dá um jeito neles Cada vez que tá diminuindo, tá aumentando mais a violência, né Luiz? É dessa maneira, meu amigo A gente peça pra que melhore Obrigado pela sua ligação, obrigado pela sua audiência A gente sabe que o Alvorada tem que ter um olhar especial O Alvorada é um bairro que tem um índice muito grande de tráfico de drogas Nós fizemos, inclusive, uma reportagem Onde, meu amigo, 10 casos já tinham sido visitados pelo mesmo ladrão O camarada já tinha sido preso Quebrou a tornozeleira Foi preso, foi soco E até hoje tá por lá, perguntando E eu espero que não Porque eu nunca mais recebi ligação, né Eu acho que o pessoal realmente ficou feliz Eu acho que alguma coisa foi tomada, alguma providência foi tomada E o camarada foi preso E é dessa forma, tem que ser resolvida, minha gente Não dá mais Entendeu? A polícia tem que agir da mesma forma que o bandido age É na porrada, meu amigo É na porrada, não tem mais não Tem mais conversa não E olha só, tô indo pro intervalo Tomar uma água Acalmar um pouco Conversar com o baixinho Daqui a pouco eu volto